Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, HenriCristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, HenriCristo.tv No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai, Senhor Deus, determinou que após invocá-lo concedendo bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno, enifável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória para todos sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que eu sempre enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeitei o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos tiráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nexo com um serrote e introduzir-lhe o bilhetinho dizendo Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou Henri Cristo, o filho do homem. Somente o demônio, herói, disposito pelo demônio, pediu e exige milagres. Mas lhe não disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, Vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo, e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com o novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Piratos escreveu, acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando eu cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte, de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos júbidos falsos religiosos, dos vilões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo o livro dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. São meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se perdessem em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro. Vim sem o livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando os ajugar-me, estarei sem julgados por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado eu ser vós, vós que me escutais, porque eu sou um falo, que escute o meu Pai, que é em mim. Que eu possa ser o Doutor. Que venha a ser o Doutor. Vamos então à primeira pergunta, que é de Leandro, do Rio de Janeiro. E, nos últimos tempos, o mundo tem notado o nosso país mais do que nunca. Tem crescido a credibilidade internacional. Aos poucos, o Brasil ganha fama. Cantores de Hollywood criaram música para falar do nosso país. Além de interesses econômicos, Copa do Mundo e etc. Existe alguma influência mística, já que o Brasil é o reino de Deus, e a nossa língua é o neo-aramaico? Eu lamento decepcionar, filho. Lamento. Mas eu tenho que ser realista. Claro, se eu for na orquestra, que estão tocando, acompanhando o batuque de toda essa orquestra, eu vou dizer, simplesmente, é, meu filho. É, porque o Brasil, é um novo mundo. Porque o Brasil é terra, que meu pai me deu como pátria. Porque o Brasil, enfim, etc. Acontece o seguinte, que eu vejo o outro lado também, meus filhos. Eu vejo o Brasil ser invadido por bagunceiros que vêm aqui impor músicas estridentes e que vêm aqui coletar os recursos brasileiros em forma de, como é que é, de ingressos. Eu vejo esse lado também. Eu vejo muita gente, muito brasileiro, tirando dinheiro de comer para comprar ingresso, para ver essa balunia. Eu sei que a ouvir negativismo, olha, eu gosto tanto de rapido, nada contra o Locke. Entende? Só que eu estou enxergando, eu enxergo, eu tenho que ser sincero, que o Brasil foi descoberto, sim, foi descoberto como uma segunda onda de captação de ouro. A primeira foi quando, aqui, dizimaram os índios. E era aqui, pegaram o ouro dos índios e levaram para o estrangeiro. Agora, a segunda onda agora é quando o Brasil, ah, eu sei que vou ofender muitos, mas o Brasil se deslumbra com a vinda de qualquer papagaio que vem de fora cantando diferente, e o Brasil se deslumbra. E ficam lá no Rio de Janeiro, horas e horas na fila, esperando para comprar o ingresso, sem perceber que aquele dinheiro que eles vão gastar ali vai faltar para pagar a prestação do automóvel, o aluguel, etc. Eu estou vendo, eu sei que vocês vão ficar, muito vão ficar zangados. Não importa. Eu estou aqui pelos que amam a racionalidade. Eu estou aqui pelos que querem ouvir a verdade. Então, meu filho, não te ofendas, mas essa é a visão que eu tenho. Daqui uns tempos, o Brasil vai ter que se acordar por força da necessidade, e quando ele se acordar, perceberá que ele entrou no rol, no trivial rol dos sugados, dos abduzidos. Eu repito uma vez mais, insisto em dizer que não quero ser negativista, mas eu tenho que ser realista, racional, despertar as consciências para a realidade. Outras coisas, eu não vou poder parar. Muitas outras coisas. Sobre política, sobre governança, não chegou a hora. Mas, outra coisinha, assim, só para acordar, já que ele falou isto, que, pensem um pouco. Quanto é que ganha um operário, e qual é o salário de quem não faz nada, de quem não trabalha, de quem está, digamos, até encarcerado, e até de quem está fugindo do cárcere. Pensem bem, meus filhos, antes de bater palma todas as utopias, tenham todos a minha paz. Charles, de São Paulo, por que o sexo foi tão demonizado durante a história? Na verdade, até hoje, ele é demonizado e continuará sendo ter algum problema aqui em terra, não é? Felipão, ele falou o que foi? Sim, foi tossir. Ah, eu aceito a todos. Ah, tá. Pensei que tivesse algum problema técnico. Não. Então, tá. Então, saiu uma assessora aí. Aí, eu comitura autêntica. Vou dar. É que eu quero saber a minha harmonia no meu ambiente, a maíris. Foi daí, no banheiro, certo, tá tudo bem. Vamos adiante. Então, o sexo, ele foi demonizado por causa da ignorância. As pessoas ignoram o sexo, elas usam o sexo até para matar, para cometer crimes, e daí ele é demonizado. Muita gente morre, mata, por causa do sexo. Sexo é uma coisa sagrada, que deveria ser usado unicamente para desfrutar das energias cósmicas que nele tem. Mas, quando ele é utilizado para fins de delinquência, ele automaticamente é demonizado. Mas, não por causa dele, porque o sexo em si não é digno de ser demonizado. E sim, os usuários, os que usam indevidamente o sexo, sexo para aqueles que conseguem entrar em simbiose com o pai, ele pode transmutar o veículo no vertebral e a cabeça se transforma em um paraíso. Agora, o cara usa o sexo como pode. Eu, inclusive, quero deixar claro a exponência da pergunta dele, que tem até um circular, que é uma letra de uma parábola intitulada veículo sagrado, veículo particular. É, né? Isso. Que vocês podem ver lá o que eu falo sobre sexo. Aí eu já explico tudo sobre homossexualismo, tudo. Que cada um, veículo particular, porque o teu corpo é um veículo teu, só teu. Que Deus te emprestou, te concedeu, digamos assim, sob calção, sob responsabilidade, e só tu, unicamente tu pode saber o que fazer no teu corpo. Unicamente tu. Não pode deixar ninguém tocar nele sequer, não pode, sem profaná-lo. Agora, tu fica responsável por ele. quando tu está no teu quarto, pode usar ele para ajoelhar-te, orar ao Pai, como eu ensinei em Adonilano, Mateus 6, versículo 6. Mas também pode usar ele para outras finalidades. Mas só tu podes decidir o que vais fazer o teu corpo. Não aceita interferência, influência, domínio, invasão do teu fórum íntimo por ninguém. Só tu podes decidir de fazer teu convite. Então, o sexo é uma coisa sagrada, inclusive é uma espécie de bola do mundo. As pessoas precisam, ninguém pode viver sem o sexo. Só que tem que ver como vai usar, de que forma. Então, eu quero deixar bem claro que quem demonizou o sexo foi o ser humano. e ele não é instrumento de mãe. Tenho toda a minha paz. Eu falo isso porque eu não pratico o sexo. Deus me deu poder sobre a carne e ensino os que querem aprender. Vejamos todos e, finalmente, essa é a culpa. Você também, quando alguém sai assim de repente, estou aqui na minha mente, então, quero ver tudo funcionar. Tenho toda a minha paz. Sou Luiz Antônio Capelli, Franco, do Rio de Janeiro. Minha pergunta, Sr. Henrique Cristo, minha esposa, Vera Lúcia da Silva Franco, de 59 anos, faleceu em 16 de maio de 2012, vítima de câncer no colo do útero. Onde está o espírito dela neste momento? Está bem ou sofrendo? Será que já reencarnou? Repita o nome dele. Luiz Antônio Capelli Franco. De quem? Do Rio de Janeiro. Tá. É o seguinte, como na purgação, que o câncer é a doença, o câncer, quem quiser crer, cria. É um suicídio da alma, um suicídio inconsciente. Então, na purgação, ela já resgatou o débito dela. Período purgatório do câncer. A entrega geral da ocasião para a pessoa descansar em paz. Então, ela está em paz, descansar em paz, só tu que estás preocupado, porque ainda não compreendeste quando e por que ela ficou com câncer. Esse é o problema. Mas, mesmo que tu tenhas colaborado, contribuído para que isso aconteça, lá no teu travesseiro, pode descobrir como. Ela está em paz, e tu também deves ficar em paz. Porque, às vezes, a pessoa pode fazer uma coisinha que ela nem percebeu, que detona o neuro-sistema do outro, e a alma fica enferma, porque todas as enfermidades físicas, sem exceção, tem início na enfermidade da alma, disse o Senhor. Então, daí, ela, mas chegou a hora, ah, deixa com o teu conforto, meu filho, que ninguém mora nem antes, nem durante, nem depois. Depois. todos desencarnam na hora certa. Então, ela, em paz. Agora, eu te dou um conselho, aproveitando, já que me disseram essa pergunta, para tu também ficar em paz, tranquilo, contente, com o descanso dela, tu muda o foco. Começa uma nova vida, planeja uma nova vida, que vai ser muito bem aos olhos dela, inclusive, que já não está mais fazendo parte, se querem saber, a paz da alma dela está garantida, mas a alma está fazendo parte, entende, dessas mesquinhezas, dessas ciúmes, dessas coisinhas, que é o trivial dos habitados da Terra. Tenha a minha paz. Ingrid, aqui é o seu seguidor, Douglas Dias Paz, de Pelotas, Rio Grande do Sul. O apóstolo João, fala sobre a vinda do anticristo. O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Ele seria personificado em uma pessoa, ideologia, grupo coletivo como satânicos, ou já esteve entre nós? Um fraterno abraço. Peço minhas escutas, para dizer de novo o nome dele, o local, porque uma conversa, a coisa foi cumprida, eu me detive, mas faça a mesma coisa. É o Douglas Dias Paz, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ah, tá. Então a pergunta é... Quer que eu repita? Repita. O apóstolo João, fala sobre a vinda do anticristo. Pronto, já lembrei. É que tem que situar, a pergunta que ele fez, todo mundo já viu essa pergunta, todo mundo já leu, quer dizer, a maioria já leu Apocalipse, etc. Mas simplificando, responderei a pergunta dele, que não é uma pessoa só. Claro que existe o príncipe dos anticristos, é claro, mas, assim como os judas se multiplicaram no decorrer de dois milênios, dois mil anos, assim, também os anticristos, que eu também tinha quando estive aqui, foram os anticristos, que me crucificaram, que determinaram a minha crucificação, presididos por pilatos, que lavou as mãos. Mas, agora, em dois milênios, é óbvio que deu tempo, assim como os incertos, as pragas se multiplicaram, nesses dois milênios, também os anticristos se multiplicaram. É claro que tem sempre um legente, que está no topo. Mas os anticristos, para ele compreender melhor, são todos aqueles que falam, blasfemam, xingam, contra o Filho do Homem, que estávamos falando. Anticristo é alguém que é contra Cristo. Eu não escolhi, mas meu pai me ungiu em Santiago do Chile, em 79, e disse que eu sou o mesmo ungido, da dona, não seja o mesmo Cristo. Cristo, na tradução do verão, quer dizer, o ungido no singular, não tem dois. Então, logo, uma vez um cidadão, e aquele Cristo? Ele era meu vizinho, lá em Curitiba, o nome dele era... Esqueci, mas de qual é? Miguel Navarro. Não, não. Eugênio, que Deus tem 60 páginas, disse que eu sou. Vou ressentar, comendo. E daí, ele dizia, e aquele Cristo lá de cima, quando eu ia responder, que aquele Cristo, não existe lá em cima, que lá só se vai em espírito, que eu sou. A mulher dele gritou, chamou ele, e ele não pôde ouvir a resposta. Depois morreu sentado, porque era uma boa pessoa, uma pessoa do bem, que queria saber. Ele pertencia àquela religião, chamada Triangular. E daí, a mulher dele, parece que adivinhou o demônio, avisou ela lá, que eu ia explicar para ele, e ela deu um belo de lá, que era vizinho, e ele, e aí, minha mulher, está outra hora de fato, quase não deu tempo, e ele desencarnou, sentaram, almoçaram. Mas era uma boníssima honra, que Deus o tem, só santa paz, um vizinho, dos melhores curtidos. Então, só para ter uma ideia, como anticristo, são todos aqueles, que ensinam, que Cristo está lá em cima. Lá em Anga, faço questão de se dar mais um pouco, não sei que tem mais pergunta, mas eu vou só falar mais uma coisa. O arcebesto de Belém do Pará, Galvêncio Ramos, encurralado, na véspera da revolução, em 81, 82, não, mas na véspera, ele foi encurralado, e aí os jornalistas disseram assim, ele é Cristo ou não é? Porque naquele tempo em Belém do Pará, diuturnamente, falavam só de Iri Dindayal, que citavam o nome, que é onde eu nasci, então não queriam reconhecê-me como um Cristo, falavam Iri Dindayal. E daí ele perguntou, ele é Cristo ou não é? Ele perguntou, na véspera da revolução, daí ele pegou, olhou, eu vi que ele viu quem sou, porque ele olhou e disse assim, se ele for Cristo, então o mundo está no fim, ele falou. Quando ele falou, se ele for Cristo, e o mundo está no fim, disseram, então o senhor está confessando que ele é Cristo? ele saiu pela tangente, não, Cristo está lá no céu. Mas no leito de morte, quem quiser poder ver na mídia, ele exigiu, pediu, suplicou, que enterrassem ele, na catedral, argumentando que ele sabia que não podia mais, porque ele não era mais o arcebis, o arcebis como queira, e pediu, exigiu, que enterrassem ele na catedral, porque ele sabia que era o único lugar sagrado em Belém, que é onde o Filho de Deus, esteve fazendo a Revolução, 28 de fevereiro de 82, que agora estamos comemorando mais de 30, então vejam bem, que as pessoas foram enganadas, ludibriadas, durante esses milênios, porque é muito prático, como também disse para mim, um historiador francês, eu estava indo de Montaterre a Paris, ele está me levando de carona, e disse assim, ele é muito fácil, muito difícil um cidadão, um cristão, um padre, um pastor, admitir que estás aqui, porque tu contrarias o interesse de si, então por isso é melhor sempre cristo lá no céu, ou então de gesto de Marlon, para que não fique censurando-os, julgando-os, disse o historiador francês, professor da Universidade de São Paulo de Paris, ele falou para mim, indo de Montaterre até Paris, ele disse para mim, então assim também disse o prefeito de Montaterre, quando me indagava, porque eu vivi em Montaterre durante cerca de nove meses, e os jornalistas foram perguntar para ele, porque lá foi um fuso, eu era conhecido lá na França como Marro de Montaterre, Marro de Montaterre, porque ele não pode ir onde ele era Cristo, daí então, o prefeito foi em Curarac também, e o prefeito disse assim, olha o que o prefeito disse, da minha parte eu não tenho nada, porque Montaterre é uma cidade de proletários, cidade simples, onde eu vivi, perto de Paris, 50 quilômetros, aí ele disse assim, eu não tenho nada contra ele, e ao contrário, desde que ele chegou aqui, o povo está mais contente, mais calmo, ninguém do povo reclama nada contra ele, aí foram perguntar para o vigário de Montaterre, daí o vigário sabe o que ele respondeu? Cristo está no céu, se ele se tornou na terra, se havia parede nu, que Cristo está no céu, e se voltasse à terra, se vestiria como ele, como todos os vós, ignorando o que eu disse há dois mil anos, que quando eu voltasse, eu voltaria como eu era, está lá na Bíblia, em 16, João 16, de 7 a 16, que eu disse, meu pai, disse assim, para que eu dissesse ao mundo, que tudo que meu pai tem, tem é meu, por isso eu disse, ele tomará do que é meu, falando de minha volta, o espírito, de verdade, o paráclito, o que voltaria, ele me glorificará, ele receberá do que é meu, por isso que meu pai me impôs, no jejum, em diante, que eu me vestisse como outrora, e não foi fácil, no aeroporto, na estação de trem, onde quer que eu chegasse sozinho, agora tem meus discípulos comigo, que me prestam assessoria, sozinho, olhavam para o meu pé, que isso, imaginem, só no aeroporto, de sandália, não foi fácil, mas eu pareci meu pai, que disse que eu tinha que me apresentar, a humanidade, como eu sou, como eu era, para mim, eu faço questão, para aqueles que dizem que eu sou de modé, ótimo, eu sou de modé, eu não quero saber de moda, eu faço moda, eu imponho moda, porque eu ensino os seres humanos, a simplicidade, o caminho da simplicidade, a se alimentar corretamente, a viver dentro da lei, do eterno, que a lei do eterno, nunca muda, ela nunca é de modé, e eu sou de modé, aos olhos dos profanos, dos triviais, mas eu sou o mesmo, de ontem, hoje e sempre, tenham todos a minha graça. Donald McFly, de Boa Vista, gostaria de saber, se o INRI é a favor, da exploração espacial, e da habitação do homem, em outros planetas? isto aí, não passa de uma utopia, de uma forma, de um golpe publicitário, para justificar, para impor, a primazia de um país, que tem, que pode lá, etc, e voltar, mas habitar, em outro planeta? se nem aqui na terra, não estão conseguindo, habitar, a contento, se aqui na terra, os purgatórios, estão lotados, de gente, doentes, que fantasia, é essa de dizer, podem habitar, em outro planeta? Alguns engomadinhos, alguns, que têm, dinheiro ocioso, compram, pagam, e viajam, opa, já fui embora, quatro, entrei, compram, pagam, e viajam, a tão certa altura, já vi turismo, já tudo isso, eu previ, anunciam, há décadas, há 40 anos atrás, mas só que, morar lá, meus filhinhos, é outra realidade, não, é uma utopia, como eu disse, é um golpe, é uma das maiores jogadas, de marketing, que um país pode fazer, para mostrar, a primazia, a soberania, o poder, que ele tem, de subir lá, e tal, e eu acho inteligente, inclusive, fazer isso, já que sempre tem, assim como também, acho inteligente, considero inteligente, essa propaganda, do desibador, etc, etc, e daí, não tem gente que compra esses livros, que tem dinheiro ocioso, que vive vida ociosa, e pode ficar lendo esses livros, participando de reuniõezinhas, como lá em Curitiba, tinha lá, um tal, de Rafael Cury, que fazia, que era um tremendo malandro, que coletava dinheiro de todo mundo, para fazer reunião, lá no enorme templo, lá no, um teatro, onde, ele que confessou publicamente, que nunca viu, um disco, o atleta dele, ele é ateísta, de carteirinha, são os lobos, com o pé de ovelha, que se alimentam da fantasia, mas tudo faz parte, do grande cortejo, de incautos, que eu profetizei, que eu vi, que haveriam, eu avisei, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão, em meu nome, no meio de tudo, e vocês me botam, até que Cristo, não foi justificar, foi lá no outro planeta, é um monte de fantasia, que eles enfiam na cabeça, dos incautos, e os incautos, e outra coisa, alto lá, esses são incautos, de primeira linha, alto lá, não venham dizer, que são incautos, ignorantes, que não é estudado, não, são letrados, pessoas que fazem, vocês sabem, se não sabem, eu vou lhes revelar uma coisa, em cada curso acadêmico, e quem quiser, que prove, pelo meu contrário, tem, em cada curso acadêmico, 10% de pessoas, foram ali, porque querem aprender, que querem, que tem vocação para aquilo, e que querem ser aquilo, o restante, é para pendurar diploma, para a família dizer, olha, meu filho é jornalista, meu filho é isso, meu filho é aquilo, minha filha é aquilo, entende, já que pode, aí esses ociosos, que não tem o que fazer, com o diploma, porque ninguém, só bobo, que vai consultar alguém, que é incompetente, então, daí, eles ficam, achando uma ocupação, precisam de uma ocupação, para preencher, o vazio do ócio, e, nada mais interessante, só que dizer, para esses ociosos, porque não confundir intelectual, com erudito, intelectual, é alguém que desenvolveu o intelecto, erudito, pode ser, sim, alguém que engoliu um monte de escropele, engoliu, fez quatro, cinco faculdades, e fala, exóticamente, nos salões, fala em uma linguagem, que só outros eruditos sabem, abrem o olho, meus filhos, tem tudo isso, a sociedade, é um cortejo, de tudo, é igual, a zoologia, a sociedade humana, é igual, a zoologia, existe lagarto, que come, bichinhos, menores, existe lagartixa, que come inseto, existe sapo, que come, os insetos, existe outro animal, predador, que come o sapo, na cadeia, assim a sociedade humana, é claro, quer, faz questão que se ofenda, pode se ofender, porque aqueles que não amam a verdade, vão se ofender, mas eu tenho que falar a verdade, já me fizeram perguntas, eu respondo, eu sei que os que amam a verdade, vão sempre me questionar de novo, porque eu disse há milênios, reitero uma vez mais, aqui, conhecerei a verdade, a verdade, vos tornará livres, meus filhos, tem todos a minha parte, pessoal, vamos para um breve intervalo, e já voltamos, voltamos pessoal, e a próxima pergunta é do Cristiano, bom dia Henrique, sou de Cascavel, Paraná, queria saber também, o porquê o padre Quevedo, insiste em dizer, que o senhor é pura blasfêmia, porquê eu não, como hóstia, porquê eu não aceito pagar o cursinho de ilusionismo que ele ministra, é porque vocês sabem, eu desmascarrei publicamente em São Paulo, no SBT, e também na Rede TV, quando eu encurrei a ele, e disse publicamente que ele não é parapsicólogo, porque ele não é filiado à Associação Internacional de Parapsicologia, ele foi obrigado a confessar que não era, porque custava muito caro, então, sendo que ele não é filiado à Associação Parapsicologia, então, como no Brasil não tem nenhuma instituição que confere, que diz quem é e quem não é parapsicólogo, pelo menos não tinha na época, então, ele confessou a sua condição, humildemente, a sua condição de ilusionista, ele é um razoável ilusionista, enfia uma agulha assim, aqui, faz ele conta que não dói, só ele sabe se dói ou não, exibe, pode ver as coisas que ele faz, o número de ilusionismo, e depois cobra, não sei se ainda faz isso, cobra um título, que ele vende lá para os estudantes que creem nele, um título de parapsicologia, porque é uma fraude, entende? Então, por isso que ele diz que eu sou um brasileiro, porque todos aqueles que têm um negócio, que usa, inclusive usa o meu nome Antigo Jesus, Antigo e Obsoleto Jesus, defende, faz e acontece, então, é claro, que só vai dizer que eu sou um brasileiro, depende da ótica que se fala, que se olha, entende? depende de quem é um brasileiro, entende? Para todos aqueles, para todos os que vivem à margem da lei, eu sou uma brasileira. Olha, por exemplo, os marginais, os delinquentes, que vivem à margem da lei terrenal, agora vou falar de lei terrenal, que vivem à margem da lei dos homens, os marginais, os marginais dizem que eu não posso usar o nome de Cristo, os marginais, por quê? Porque os marginais não reconhecem, não respeitam as decisões judiciais do país, então fica à margem da lei, o marginais é alguém que vive à margem da lei, lá em São Paulo, quem anda na margem do Tietê, é um marginal positivo, porque não anda no Tietê, agora quem vive à margem da lei terrestre, ele é considerado marginal, tem muitos que eu não sabia, até agora algumas pessoas conseguem um cargo, então eles que vivem à margem da lei, dizem que eu sou falso, que sou isso aqui, só que meu nome oficial, de acordo com a decisão judicial, do EGTJ do Estado do Paraná, dia 24 de outubro do ano 2000, e que ninguém pode recorrer, depois de 15 anos, num processo de falsidade geológica, que será 15 anos na Justiça Federal, decidiram, em Curitiba, as autoridades constituídas, que meu nome é, sim, em Cristo, então logo quem não admite isso, vive à margem da lei terrestre, e da lei divina também, porque meu pai disse que meu nome é esse, o nome novo, que eu paguei com o meu sábio na cruz, que está até previsto em Apocalipse 3, versículo 12, que eu viria com um nome novo, e nada mais normal, do que o nome que custou o preço dos anos, então eu quero deixar bem claro, que quem vive à margem da lei, sempre vai falar contra mim, vai latir, vai grunhir, como eu dizia, eu desfilava em Curitiba, uma faixa, assim, escrito, os porcos gruem, os creem ladram, e o índio Cristo passa, anunciando o fim deste mundo, e fui bastante blasfemado, fui bastante ofendido, durante anos, eu fiz isso lá em Curitiba, e falava, na frente do palácio, da avenida, o local chamado Boca Maldita, porque lá todo mundo fala, da vida dos outros, eu dava um sermão, lá, enfim, tem muita gente, de lá em Curitiba, que pode estar me ouvindo, que lembra disso, se lá cargar o Andorra, bonito, se você tem para mostrar, não é para mostrar o Andorra, para alguém ver, não dá agora, tá bom, dá, ali, olha, se consegue localizar, puxa, que ela continua um pouco, para poder ver, olha, o Andorra, está presente, olha lá, o Andorra, entende? Então, esse é o palácio da avenida, onde falava o povo, entende? Então, daí, vejam bem, é óbvio, que muitos ali, estavam blasfemando, é óbvio, que os que preferem, viver como delinquente, blasfemam, quando o filho do homem passa, por que blasfemam? Porque eu não faço chantal do Dino, porque eu não cobro, não cobro, sacramentos, porque eu sou coerente, com o que eu falei, há dois mil anos, o que eu falei, há dois mil anos, sobre cobrar, ide, curar os enfermos, recitar os mortos, limpar os leprosos, expelir os demônios, dai de graça, o que de graça recebestes, Mateus 10, versículo 8, logo, se eu disse, dai de graça, o que de graça recebestes, quem pode, em meu nome antigo, Jesus, antigo e obsoleto, cobrar por um sacramento, sem ser marginal da lei, sem violar as leis divinas, e as leis terrestres? Inclusive, o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, agora falando em lei terrestre, reza que é crime induzir alguém ao erro, reza o artigo 171 do Código Penal Brasileiro, que quem induz alguém ao erro, merece uma cárcere, uma prisão, denomínio, dois anos, mas eu não lembro bem quanto é que é, dois ou três anos, sei lá, então, é o artigo 171, se não me engano, parágrafo 2, enfim, quem quiser para ver, então, pergunte bem, minha filha, todos os que violam este artigo do Código Penal Brasileiro, são obrigados a dizer que eu, por ser autêntico, sou falso, são obrigados a dizer que eu, brafimar, xingar, porque eu estou denunciando agora de novo, que estão vivendo à margem da lei terrestre, e da lei divina, que é mais grave, mas, não se aquietem, meus filhos, mesmo vós, que se veis à margem da lei, que vendeis meu nome antigo e obsoleto Jesus, que cobrais, diz-me o nome antigo e obsoleto Jesus, não me os aquietais, porque eu, na luta do meu pai, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, só estou explicando a esse internauta, por que que blasfemam contra mim, por que eu contraria interesses, interesses, meu filho, por isso que os vigários da paróquia de Montater, dizem que Cristo, quando vier, se vestirá como nós, ora, cada um veste como Deus, determina a ele, inclusive isso, tem gente que pensa que se veste como quer, mas não, como nada acontece na terra, sem o consentimento de Deus, tem gente que orgulhosamente diz, ah, eu comprei uma gravata, piero cardão, ah, eu uso tirileno inglês, eu uso sapato cromo alemão, eu sou melhor que alguém, mas se você faz tudo isso, por Deus permite, então, até a vestimenta, até esse festival de fantasias, de moda, o modismo, que impera nos tempos atuais, Deus permite sim, para desnudar, a mediocridade, para mostrar como é que os medíocres se vestem, porque não tem segurança, uma pessoa tem segurança, olha, eu digo uma coisa, o Brasil teve um, um figurinista, que foi muito conhecido nos anos 70, e ele disse uma coisa, que eu jamais esqueci, é, tem meu pampo, já viram falar, procurei na net, vocês me mostraram, então, ele disse uma coisa, muito interessante, e ele disse, que se fingir de gay, por exemplo, senão, o João Duras, não levaria a Tereza, para ele vestir, ele falou, ele disse, também uma coisa, muito interessante, que ele falou, que ele, que cobrava uma fortuna, por um vestido, ele disse assim, que uma mulher elegante, ele disse, ela vai em uma loja, qualquer, não precisa de grifa, ela peça lá, com as pontas do dedo, com o vestido, veste nela, todo mundo pensa, que ela veio do costureiro, ele disse, que a mulher elegante, ela denuncia a elegância dela, disse este, ele está falando, ele é para ofender as pessoas, também, sim, que se acham, que pensa, que blasfê não xinga, que vão lá, desfilar vestidos, bonitos na missa, pronto, que ofendam-se, então, ele disse, esse, eminente, costureiro, daquela época, que dava cada tirada, ele falava na mídia, na época, no governo, do Flávio Cavalcante, do extinto, e daí, ele disse assim, que uma mulher elegante, ela não precisa ficar se ajoelhando, dela no costureiro, ela, claro, ele não falou ajoelhar, ela não precisa pagar fortunas, e ele que vivia disso, ele é debochado, disse, que ela vai lá, e pega, ela mesmo pega uma roupa, faz umas costuras, pronto, sai da foto, todo mundo pensa, olha só, ela teve lá com o Denner, entendeu? Aí, perguntaram uma vez, para ele, assim, desculpa, Denner, olha como é, só para vocês, tem uma ideia, ele é um humano, pecador, inclusive, não estou falando, eu não conhecia ele pessoalmente, falo pelo que eu assistia ele na televisão, olha o que ele disse, a tirada interessante, que ele disse, esse Denner, eu digo que ele era um pecador, porque ele ainda tinha o vício do tabaco, e tal, como muitos têm, não veio me consultar, né, daí, então, escuta só, para finalizar, o que ele fez? Ele perguntaram para ele, escuta, por que você não vai para Paris, disse ele, olha a resposta, dele, porque você não vai já ser o mais famoso costureiro do Brasil, por que não vai para Paris? Ele disse assim, eu, porque aquele jeito, de gay dele, prefiro ser o Denner no Brasil, do que mais um costureiro em Paris, não consigo nem, então, mas daí pronto, ele falou isso em plena televisão, né, e ele, ele tem uma pegada, assim, muito, uma vez, num programa de televisão, de auditório, eu estou falando com o povo, então, vou lembrar de mais uma coisa dele, porque, olha, note bem uma coisa, ele foi proibido pelo governo militar, de apresentar-se, de tanto que ele estava tomando conta, da mídia, quem quiser, pode pesquisar, uma vez, no programa de auditório, tem um tal de Sérgio Bittencourt, que debochou dele, porque teve um apresentador, um cidadão, sabe esses números exóticos, que o Ney traz uma cobra, rola, bicho exótico, então, um apresentador, trouxe uma cobra, né, olha, a tirada do Denner, que o melhor, sagaz, trouxe uma cobra, e a cobra foi indo na direção, do lado para cima, onde ele estava, ele estava num, tal de júris, sofisticado, né, ele separado, dos jurados, comuns, igual que tem a Câmara dos Comuns, em Londres, e tem a Câmara dos Lordes, pois é, ele está na Câmara dos Lordes, aí no programa do, do Efe Cavalgato, né, daí, olha só, o que que aconteceu, daí, quando a cobra, veio correndo na direção, ele saiu correndo, lá de cima, foi por meio do povo, daí, se me tem, conta, ah, agora, tu desceu, para o povo, né, agora, saiu lá de cima, do teu júris, sobre o cicado, viesse aqui no meio do povo, desocorrendo, assim, olha a voz dele, como ele falou, eu não consigo nem imitar, descer, eu desço sempre, ele disse, quero ver você subir, olha como ele era, sagrado, entendeu, ele era um, ele nunca deu com medo, mas pelas coisas bonitas, que eu via, falar que Deus, misericordioso, que eu não sei da paz, alguma dele, ele foi, e ele disse uma outra coisa também, ele separou-se da mulher, tinha duas filhas, e perguntei a ver como ele era, que gay, como é que ele era, e eles assim, perguntaram a ele, se você casaria de novo, Dereza, só se ela, me aceita, só se casar com ela, olha só, ele casaria de novo, só para comer os filhos dele, olha só, ele era, um sujeito interessante, bom, chega de ver, mas nesse programa, quem assiste esse programa, fica sabendo, que eu, na minha condição atual, eu não ignoro as coisas atuais, estou obrigado a estar ao par de tudo, como eu disse, assisti naqueles anos, que se passaram, esses programas de televisão, que naquele tempo não tinha medo, então, final de semana, ou se ficava assistindo, Silvio Santos, até não sei que hora, e daí ele tentou falar no povo, ou, eu assisti alguma vez também, não tem dúvida, e daí depois vinha, o tal de Flávio Cavalcante, o Jó de Cid, isso é no passado, os jovens de hoje não sabem nem o que eu estou falando, mas podem achar alguma coisa, não é, assim, sem ignorar o Chacrinha, que era o, o Seata, era o piruzão da época, cabeça cheia de enfeite e tal, aquele era, uma espécie de, vale tudo, tenho toda a minha paz, espero não ter ferido em ninguém, ter ferido, peço ao Pai, que as almas, que se foram, encontre a paz, bondoso Pai, misericordioso, não quero que ninguém se ofenda, tenha paz. Valmir Klaumann, de Aurora, Santa Catarina, mestre, de que maneira, nossos pensamentos, atraem as coisas, em que estamos pensando? Por exemplo, agora, para fazer um pensamento positivo, Valmir, para que o meu abacateiro aqui, sai, que ele está com um, eu já mandei o discípulo cortar uns galhos aí, então, já que tu és profissional dessa área da pericultura, faz um pensamento positivo aí, que daí o teu pensamento, e só para o teu profissão, consegues comungar lá, estou ironizando contigo, mas agora falando sério, muito sério, os pensamentos positivos, atenuam e anulam qualquer influência desfavorável, qualquer que seja a influência desfavorável, pode ser atenuada e anulada, e os negativos atraem, já que fiz essa pergunta, bem interessante, eu só lembrei do abacateiro, porque eu passei por lá hoje, e me vi, olha, Valmir tem que vir aqui ver esse abacateiro, né, já que é, a Iona ainda não resolveu a contento, bom, tá então, peguei, e te respondo, filho, como é que funciona agora, é para todos que me ouvem, tá, coincidentemente, eu estava passando hoje, ali, vi, coincidentemente, e, puxa, bem que o Valmir podia vir ver esse, é tão lindo esse abacateiro ali, mas tem tantos outros, mas se puder salvá-lo, mas voltado, então, quanto pensar, por exemplo, aí vamos para coisa séria, para metafísica, em cima do laço, você sai de casa, se sonhou, alguém disse, cuidado, você pode fazer um acidente, se tu acreditar, tu vai sofrer um acidente, tu tem que rebater, e o continente, quando alguém diz assim, ah, cuidado, você pode fazer um acidente, eu não, eu confio no Senhor, eu vou fazer a minha parte, vou ser diligente, e não tem acidente, até se tu, se é quem vai sofrer, o fulano, é ele que vai, tá melhor não dizer, também, entendeu, o negócio de palavra, de pensamento, é coisa muito pesada, muito forte, muito chocante, as palavras pesam pelo físico, então, e os pensamentos, olha, os pensamentos, às vezes, podem destruir, até uma cidade, um país, muito cuidado, com os pensamentos, e com as palavras emitidas, e mais cuidado ainda, ao ouvir, e, crer, cuidado, pragas que se rogam, por exemplo, se tu roga uma praga, por uma pessoa, que te ofendeu, né, ela corre o perigo, de ser atingida, ou se ela, não te ofendeu, aqui, tu rogasse para ela, vem para ti, cuidado, muito cuidado, porque na hora da raiva, a pessoa pode rogar uma praga, para outra pessoa, e a pessoa não tem culpa, e a praga, pode voltar, esse é assunto de, o senhor me fez uma revelação, há muitas décadas, que um mendigo, está na rua, caminhando, ainda respondendo, essa pergunta dele, o mendigo, está ali na rua, com o chapéu estendido, com a mão estendida, pedindo esmola, né, ele está ali, tu passa por ele, e tu não podes, dar uma esmola para ele, né, ele pode rogar praga, quiser, não te perca, agora, se tu passa por ali, e debochas dele, trabalhar vagabundo, depois, tu não sabe, quando tu vai ter decadência, ter decadência social, perder teu emprego, e ter que sim mendigar, a princípio dos parentes, depois, até dos estranhos, então, cuidado, cuidado, quando passa por um mendigo, porque, falando sério, assim, tu não é, não é, não é, não é, não é, não é, obrigado a nada para ele, diz que tu não pode, ou que tu não queres, só não pode ofendê-lo, porque, se, tu ofender o mendigo, dizendo, vai olhar vagabundo, aquelas energias negativas, todas, que se acumularam nele, de que os transeúntes, que passam por ele, vêm, coitado, tens, então, ele vai acumular energias negativas, a hora que alguém se comunica com ele, e que aí ele roga uma praga, a boca dele, se a pessoa, se mexe, foi mexer com ele, a boca dele envia para a pessoa, que passou por transeúntes, e debochou dele, todas aquelas energias negativas, que vão fazer com que aquela pessoa, não consiga mais se estabilizar no trabalho, sem saber porquê, porque isso é no campo das sutilezas, da metafísica, e daí depois, nada vai dando certo, chega em casa, a mulher já, começa a olhar diferente, aí ele vai em um centro espírita, lá pega mais um espírito sobre ele, porque as leis naturais, as leis cósmicas, são rigorosas, tu, o bem atrai o bem, o mal atrai o mal, tu faz coisa errada, e por isso que o senhor mandou, eu instruir aqui, para que as pessoas, no quarto, com a porta fechada, vão orar ao senhor, para ele mostrar, inspirar, por que está acontecendo isso contigo, para que você, inclusive, ir lá voltar, de repente, para aquele mendigo, a quem tu ofendesse, aquele que tu humilhasse, pode voltar lá, e dar uma generosa contribuição para ele, porque daí ele pode sim, com a misericórdia de Deus, reverter a praga, ou amenizar, amortizar, essa desgraça, que tu buscasse, quando tu debochasse, inclusive, aqui em Brasil, andava até queimando, mendigo, assim, só que as pessoas fazem isso, depois, lá na frente, aí o mendigo, que foi morto, sem perceber, não pode rogar praga, mas todos aqueles, que viram, e souberam, e vibrarem, contra o delinquente, emitem, energias negativas, por ora, paro por aqui, porque esse assunto, se fosse para falar disso, eu falaria, dar o dia inteiro, mês inteiro, o ano inteiro, tá, ó, por exemplo, quem vê, Saddam Hussein, que foi daquele jeito, assassinado, e tal, depois ficou provado, que ele não tinha droga, que não tinha bomba atômica, que não tinha isso, que não tinha aquilo, não tinha aquilo, mas, por que ele ficou, a mercê do guter, da corda, porque ele tinha débitos anteriores, das pessoas que ele matou, etc, assim, Hitler também, quem vê o fim de Hitler, com cinquenta e poucos anos, andando arcado, etc, porque, tantas pessoas, julgaram praga pra ele, tantas, tantas, até que chegou uma, que ele foi atingido, né, e assim é tudo, os líderes, que pensam, que podem, que são os tais, depois, chega o momento, não vamos muito longe, um líder da América do Sul, que recentemente, sucumbiu, vítima, de uma, desproteção cósmica, é, não vou citar, porque não quero me convencer, mas todo mundo sabe quem é, até está pensando, que foi, algum país, que fez isso, não, simplesmente, ficou desprotegido, porque, como um homem arrogante, pensa que ele pode tudo, e pensa que ninguém pode comer, aí, se ele consegue, ser invencível na terra, o poderoso, curteiro, da divina providência, vem e degola, quem quiser entender, entenda, por ora, cheio que eu já percebi, que por hoje, a peri-sustitibilidade, a grané, tenho todas as minhas pazes, Michel, de São Paulo, Inri, diante de uma injustiça, devemos tomar partido, do injustiçado, mesmo sem ser chamado? Diante de uma injustiça, se tu tomas partido, do injustiçado, mesmo sem ser chamado, e que tu entras de gaiato, de pé, aí tu, ficas à mercê, do santo tribunal, porque tu fosse, ocupar um lugar, que não te pertence, mas se tu estás perto, num momento, estão cometendo uma injustiça, como por tu é jurado, vai ter que votar, uma pessoa inocente, daí tu votas, estás fazendo bem, aos olhos do Senhor, entendestes? agora tu vem de gaiato, assim, né? Vem de fora, aí eu vou lá, eu sou grandão, eu sou poderoso, eu vou lá e corrijo, com minhas mãos, isso aí? Daí, primeiro, tu não confiasse em Deus, não disse que nada acontece na Terra, sem consentimento de Deus, daí fosse bem dizer, quer dizer, tomar o lugar dele, note bem, se tu estás no ambiente, no campo da injustiça, tu estás chamado, para interferir, aí faça justiça, para ficar bem diante do altíssimo, mas se tu estás de gaiato, gaiato é uma palavra, é vulgar, nós vamos usar, então, para não dizer que eu sou de modé, adapto-me, à contemporaneidade, então, tu buscasse chifre, em cabeça de cavalo, e daí o cavalo te chifra, entende? Na linguagem bem popular, então, quer dizer, tu pode, deve interferir, diante das injustiças, se tu estás, digamos assim, convocado, pelas circunstâncias, mas se tu estás lá longe, vês uma encrensa, uma briga, e tu não sabes nem porquê, que as duas pessoas estão brigando, e tu entra lá no meio, tu vai no mínimo contrair o karma, daquele que está, que é protagonista, que é o pivô daquela injustiça, e às vezes pode ter duas pessoas brigando, se matando, porque uma outra terceira mandou, é? É? E daí tu entra de gaiato, é mais ou menos isso, quem fez a pergunta? É, Michel. Michel, pois é, Michel, então é mais ou menos isto, mas eu quero deixar claro, que a usada do Senhor, do Pai Celeste, do Pai Eterno, sempre que puderes contribuir com a justiça, contribua, mas não saia por aí, catando o chifre na cabeça dos cavalos, nos tempos atuais, primeiro tens que cuidar bem do teu focinho, do teu, até fora do focinho, porque eu também tenho, né? São todos bichos, né? De novo, aquele loucuro, ele diz que ele é um bicho, sim, bicho, sou o leão de Judá, e quando posso, eu sou o cordeiro de Deus, todos nós temos, olha eu, ah, eu não dei, Léo e o Dário, né? Porque está na Bíblia escrito, ninguém sabe por que, que está escrito, ora que eu sou o leão de Judá, e ora que eu sou o cordeiro de Deus, porque quando eu posso, eu sou manso, como o cordeiro de Deus, nasci o manso, né? Agora, quando me encuraram, quando eu estou diante dos irreverentes, daí eu desapareço, daí aparece o leão de Judá, que é o meu pai que manda, e daí acontecem as coisas, que aconteceram a dor em Milano, quando ficou o Teodê, no templo de Jerusalém, quando em Belém não para, para que o ato libertário, porque aí é o Altíssimo que decide, aí eu não existo, aí só Ele que pode comandar o meu corpo, só Ele que decide o que será feito pela minha boca, o que eu vou falar, quem vive mais perto de mim, percebeu já isto, que eu tenho, como escreveram no livro, Mil Faces de Enricristo, tenho várias condições, que meu pai me impõe, e eu se fosse para ser definido, sou o quê? Não tenho livre-arbítrio, eu sou um sonámbulo, que de vez em quando, meu pai me dá um cutucão, assim, empurrando para lá ou para cá, ele diz, para falar uma coisa eu falo, agora tem pessoas, que dizem, ah, mas quem eu queria, tem algum bem, tem até um bem-médico, ah, eu só falo com ele, quando eu vejo um pai, ele quer então impor, que meu pai apareça constantemente, não é assim, nem eu posso invocar, exigir, que meu pai se manifeste, eu humildemente aguardo, as novas ordens dele, e reitero uma vez mais, não quero viver na terra, nem um segundo, senão só para cumprir, a vontade do meu pai, e que aqui na SOS, aqui no canal, www.inredito.tv, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres. Oscar, do Rio de Janeiro, Inri, antes do jejum, na sua vida mundana, você sempre usou camisinha, ou será que pode existir, algum Inri Júnior por aí? O Inri Júnior está aí, olha lá no Júnior, olha lá no Júnior, olha lá no Belém, só que não é meu descendente biológico, não, ele é filho do meu filho, Douglas, que estava em Belém, Então, Júnior, todos os filhos de Deus são meus filhos, independente de biologia. Meus filhos são aqueles que meu pai revela para eles quem sou. Aí se tornam meus filhos. Agora, respondendo a pergunta dele, há contento? Eu, quando vivi na Terra, antes de 30 anos, antes de jejuar, vivi todas as misérias e os pecados do mundo. E nunca tive nada contra a tal camisinha. Até falando em camisinha, lembrei-me de uma coisa muito interessante que eu vou contar. É, lá em Blumenau, quando eu tive minha infância, é sobre a camisinha volta ao mundo, que talvez ninguém lembra a nova geração. Então, lá em Blumenau, não vão confundir as coisas, hein? Então, vinha o circo Sarazani. Eu fico pesquisar esse tempo aí, até que ele não existe mais, mas tem os herdeiros dele que estão por aí. Então, o Sarazani vinha lá em Blumenau, e quando ele veio lá, que eu era ainda verdureiro, então tinha um boliviano que vinha comprar frutas lá na quitana em que eu trabalhava. Daí eu cheguei a estabelecer um contato com ele, porque ele tinha o olho meio puxado, e o barulho japonês, cheguei a perguntar se ele era japonês. Foi quando ele disse, não, eu sou boliviano. Tá bom. Ele sabia que ele era de origem asiática também, por causa da biologia. Bom, então daí, ele é, quem não sabe, os índios são tudo descendentes da Ásia. Quem não sabe, fica sabendo. E filho da Marta China. Mas isso é outra coisa. É biologia e tal, não. É antropologia. Mas vamos voltar aqui ao circo Sarazani. Que tempos bons aquele, que eu era menino, tinha 13 anos, entregava verdura, e daí ele me dava esse boliviano direito, como ele era meio encarregado da entrada lá, ele era um chefinho lá dentro, por isso que ele vinha comprar verdura. Então ele me dava direito e assistia o circo. O camarote é a parte que custa mais caro no circo, custava. Então eu me deixava junto, não quero ficar mais vazio, me dava um camarote pra assistir. Imagina o verdureiro aqui, eu me enfeitava lá. Botei minha camisa a volta ao mundo, né, que era uma camisinha novinha, botei aqui no meu corpinho, né. Fui lá sentar, assisti os espetáculos. Tinha uma bailarina muito linda, chamada Marlene, que ela era atrapezista, que ela era fantástica. Daí eu vou encerrar esse programa contando a história do circo. Pra aqueles que não conheceram o circo, o circo foi uma coisa maravilhosa, excluindo o tratamento exagerado dos animais. Mas daí então tá. Daí eu vou lá, assisto o circo, sentado no camarote, e naquele dia, parece que aquela macaca, chita, ela tinha descoberto que eu tava com a camisa novinha, vocês sabem, verdureiro. O juro da sentada pra comprar a camisa Borgamuna, naquele tempo, a camisa Borgamuna era uma pesquisa, que eu não descobri, é da Rodianir, é uma camisa assim, não gosto de fazer propósito, mas é a verdade, ela era, quando vinha o vento, dizia, acho que tu faz, e se chovesse, ela logo secava, enfim, era da moda, assim como naquele tempo, a camisa, a calça brincoringa, era da moda, que hoje é, como é o nome dessas calças de hoje aí? jeans, jeans de hoje, tá? Então eu tinha lá a minha camisa, para os finais de semana, para os grandes eventos, né, eu usava a minha camisinha, recém comprada, volta ao mundo. Então sentado ali, ali naquela área, ali onde estava o matador, demora, parece, para fechar a noite, aparece o treinador acompanhando aquela macaca, que era um gorila, assim, do tamanho da, de uma discípula minha, assim, grande era a gorila, né, e eu estou ali sentado, assim, fiquei olhando, assim, e o domador foi, por um vivo, de repente, um gesto arrependido, a minha garra, rasgou a minha camisa, e ainda bem que o domador me tirou, mas sério, foi uma coisa inesquecível, deveram interferir e tal, hoje é inteiro, que ela pensou, que eu era aquele macaco antigo lá, quis ter um caso comigo, mas como eu estava sem a camisinha dessa, que vocês falam, eu me escapei, me escapei, ela rasgou, ela rasgou, minha camisa volta ao mundo dos meus filhos, olha, mas para fechar a sessão de salatão, que eu era, como eu não tinha que pagar ingresso, eu confesso, que eu dava umas frutinhas para o boliviano, assim, fora do contexto, já que eu cuidava da parte da anarquitana, e por isso fizemos uma sublime amizade, daí, para fechar, para vocês entenderem, como é que a minha natureza, naquela época, aí a última noite, o circo anunciava a cidade toda, porém, naquela cidade, que naquele tempo tinha 50 mil habitantes, tinha duas emissoras de rádio só, não tinha televisão, então era um circo, lá era um alvoroço, então anunciavam, o alfalante do Zônia Cassiano, o Zônia Cassiano era um indivíduo, que tinha um alfalante, um carro, círculo de sarazane, última noite, e tal, e tal, e eu digo, opa, então na véspera, da última noite, nesse dia justamente, que a macaca me agarrou, o mestre de cerimônia do picadeiro disse, olha, amanhã, que ele queria atrair novos frequentadores, amanhã nós vamos dar 50 mil, 50 milhões de cruzeiros na época, para aquele que conseguir subir um trapézio, e apanhar a mão do aparador, porque, imagina só, tem um monte de neve querendo subir lá, mas não tiveram coragem, porque se querendo lá, daí ficaria mais perto da Marlene, que era a grande, bela trapézista, daí, eu fiquei pensando, naquela noite da macaca, de repente, a macaca até me encorajou, aí eu digo, sabe uma coisa, 50 mil, já pensou, se eu ganhei, imagina só eu, com a minha alma de judeu, para esses 50 mil, posso passar uns dias, furgar, comprar até mais umas outras camisas, volta ao mundo, daí eu peguei, quis até ter um sapato, naquele tempo, o sapato da mora, assim, era o, sapato de, como é que é aquela, que não é, o couro não é liso, como é que é? camurça, 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 posso até comprar um sapato, camurça para mim, pensei, daí chegou na hora, do vamos ver, fui lá de novo, dessa feita, o último número, seria, o cidadão do Plenal, que fosse lá, pegar um lavorador, né, tinha uma, quero avisar, que tinha uma, uma tela embaixo, uma lona, uma rede, uma rede, e eu ficava olhando lá, o espetáculo transcorrer, lá o trapézista, fazia que era uma brincadeira, vinha para lá, e fazia, eu digo, eu vou, porque nenhum branquero lá, teve a coragem, teve a ânimo de subir, eu tinha um medo desgraçado, de se despecarar, pois eu fui, bom, a macaca já me pegou, não custa, quem já recebeu um abraço, o macaco não custa, subi, e subi, quando cheguei lá em cima, mas sabe, confesso que lá de cima, coisa não é brincadeira, às vezes a gente olha lá em cima, se não fosse aquela rede, eu gostava de correr, mas daí, eu fico, bom, vou lá, daí peguei, fiquei ali, postado, tinha um lá que me instruiu, tudo como é que, que era aquele que ia, aquele trapézista, que ia pegar na mão do aparador, é que ficou ali para me ajudar, para me instruir, daí eu fiquei ali esperando, quando veio, fui para lá, fui para cá, e disse, e eu ali, fui, fui, me esborrachei, eu quase trisquei a mão do aparador, sabe, quase, mas me esborrachei, esse maladeiro, daí o meu filho de circo foi embora, nunca mais fui, mas sempre tive uma amizade, uma simpatia, pelos donos de circo, que depois iam me consultar, às vezes, como consulente, no tempo que eu comecei a vida, como consultor metafísico, tive uma simpatia por eles, porque eu fiz uma experiência singular lá no circo deles, agora vou pedir, para encerrar o assunto, eu pedi ao Pai a bênção, e lembrando de novo, sempre a todos que me ouvem, que na luz do meu Pai, sendo Deus, que em mim, continuo amando, todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente em distribuir-se desigualmente, há desiguais, na medida, em que se desiguaram, agora, todos que querem a bênção, vão invocar o Senhor, os que precisam, os que estão chegando, colocam a mão assim, olhos abertos, que o Senhor diz, tem que olhar, abrir aberto, mesmo quando vai olhar no quarto, eu posso fechar, olhos abertos, para ver, no caso, o infinito, e aqui, olhos abertos, para ver, que eu estou invocando, o meu Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto, qual teus alusteníveis, tudo descobrem, tudo verem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos, meus filhos, até sábado, e até sempre. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.